Vinícius Júnior hoje é sem dúvidas um dos principais jogadores do Real Madrid, e sem exagero nenhum, também é um dos principais jogadores do mundo. Todos conhecem seus dribles, chapéus e golaços feitos com habilidade, daqueles que foram abençoados pelos deuses do futebol. Mas, como é comum para quase todos os jogadores, sua vida não foi fácil, nesse vídeo você vai conhecer a história de Vinícius Júnior, ou melhor, Vini Malvadeza. Mas antes, se você é fã de futebol e gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve e ativa o sino das notificações. Assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, conhecido também como Vinícius Júnior, ou Vini Júnior. Ele nasceu em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 12 de julho de 2000. Vinícius Júnior iniciou sua carreira no futebol em 2006, quando seu pai o levou para jogar em uma escolinha afiliada ao Flamengo, no bairro de Mutuá, em São Gonçalo. Em 2007, Vinícius Júnior passou a conciliar os treinos na escolinha com as aulas de futsal no Canto Rio, um famoso clube localizado em Niterói. Em 2009, quando ele tinha 9 anos, seus pais o levaram para fazer um teste no time de futsal do Flamengo. Viram que ele tinha potencial, mas acharam Vinícius Júnior muito novo e pediram para que ele voltasse no ano seguinte. Isso não aconteceu, já que o desejo de Vinícius era jogar futebol de campo e não futsal. E assim, em agosto de 2010, ele passou na peneira para jogar no futebol de campo do Flamengo. Vinícius Júnior foi federado pelo Flamengo aos 10 anos e, desde então, foi tratado com status de futuro craque, sendo o principal destaque da base desde o time sub-13. Aos 13 anos, veio a primeira convocação para a seleção sub-15 e ele era o protagonista da chamada geração 2000 do Flamengo, que chegou a ficar 90 jogos invíquida. Em 2015, foi campeão com o Flamengo da Copa Votorantim, torneio equivalente ao campeonato nacional da categoria. Nesse mesmo ano, ele foi convocado para a seleção brasileira para disputar o torneio sul-americano sub-15. Foi campeão e vice-artilheiro com 6 gols. Mas o grande destaque de Vinícius Júnior aconteceu em 2017, quando ele participou pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E mesmo tendo 3 anos a menos que a idade permitida, ele foi um dos destaques do torneio. Logo na sua estreia na competição, Vinícius Júnior entrou ao longo da partida e marcou 2 gols na goleada de 5x0 contra o Central. Foi herói da classificação do Flamengo para as quartas de final da Copinha, marcando um gol de peito na vitória por 2x1 contra o Cruzeiro. As atuações de destaque de Vinícius Júnior pelas categorias de base do Flamengo e também pela seleção geraram um grande interesse dos clubes europeus. E para se proteger do assédio ao jogador, o Flamengo fechou o primeiro contrato de Vinícius Júnior, assim que ele completou 16 anos, com uma multa estipulada em 30 milhões de euros, com o Flamengo ficando com 90% dos direitos econômicos e os outros 10% pertencendo ao atleta. Grandes clubes como o Barcelona e o Real Madrid foram os primeiros a demonstrar interesse na contratação do jogador. O time catalão foi o primeiro a tentar a contratação, oferecendo 25 milhões de euros. Mas o Real estava disposto a contar com a joia rubro-negra das próximas temporadas e pagou incríveis 45 milhões de euros por Vinícius Júnior. E assim, em 2016, com apenas 16 anos e sem ao menos ter jogado pelo profissional do Flamengo, ele foi a segunda compra mais cara do futebol brasileiro, atrás apenas de Neymar. E estava no contrato que quando o Vinícius Júnior completasse 18 anos, ele iria para o Real Madrid. Em 2017, depois da excelente participação na Copinha, Vinícius Júnior já começava a participar das atividades com os jogadores profissionais do Flamengo. Sua estreia como profissional aconteceu em maio de 2017, em um empate por 1x1 com o Atlético Mineiro. E depois de alguns jogos, no dia 9 de agosto de 2017, em um jogo contra o Palestino do Chile, Vinícius Júnior marcou seu primeiro gol como jogador profissional. No dia 19 de agosto, na vitória do Flamengo por 2x0 contra o Atlético Goianiense, Vinícius Júnior entrou pela primeira vez como titular e decidiu o jogo para o Flamengo marcando os dois gols da partida. Ele fechou a temporada de 2017 com 37 partidas, 4 gols e 1 assistência. Em 2018, ele passou a ter mais oportunidades e também se tornou mais decisivo. Em março desse ano, ele fez os dois gols do Flamengo sobre o Imelec, fora de casa, em um jogo válido pela Libertadores e se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Flamengo na competição. E depois de completar 18 anos, chegava a hora de Vinícius Júnior se despedir do Flamengo e partir para o Madrid. Em meia temporada disputada, ele fez 33 jogos, marcou 10 gols e deu 10 assistências. E no total, pelo Flamengo, ele fez 70 jogos, marcou 14 gols e deu 5 assistências. Em julho de 2018, ele finalmente foi apresentado no Real Madrid. Por ser um jogador muito novo, com apenas 18 anos, o Real Madrid decidiu colocá-lo no Real Madrid Castilha, um time B do Real, para que ele pudesse ir se adaptando ao futebol espanhol. No dia 29 de setembro, ele fez sua estreia pela equipe principal do Real Madrid, em um empate por 0x0 contra o rival Atlético. E no dia 3 de novembro, ele marcou seu primeiro gol pelo Real, em partida válida pela 11ª rodada da La Liga, contra o Real Valladolid. Não era só no campeonato espanhol que Vinícius Júnior tinha um bom desempenho. Ele também foi destaque do time durante as participações na Champions League, na temporada 2018-2019. Sua rápida ascensão no Real Madrid lhe rendeu a primeira convocação para a seleção brasileira principal. Mas, durante as oitavas de final da Champions, contra o Ajax, ele se machucou e teve de ser cortado da convocação. Durante a temporada 19-20, ele mais uma vez foi convocado por Tite. Fez bons jogos pela La Liga, foi o jogador mais jovem do século XXI a marcar no El Clássico, superando a marca de Lionel Messi. Vinícius Júnior viveria seu melhor momento no Real Madrid durante a temporada 2021-2022. Ele teve seu melhor início de temporada, marcando 5 gols nas primeiras 5 partidas da La Liga. Na Champions League, ele também brilhou. Contra o Shakhtar, pela terceira rodada da fase de grupos, ele teve uma atuação de gala, fazendo dois belos gols e dando uma assistência na vitória fora de casa por 5 a 0. Na La Liga, Vinícius Júnior também foi sempre constante, marcando seus gols e mantendo um bom desempenho durante todo o campeonato. E na fase de mata-mata da Champions, ele não deixou a desejar. Contra o PSG, nas oitavas de final, ele fez um excelente jogo, participando diretamente dos três gols da virada histórica e conseguindo a classificação. Nas quartas, contra o Chelsea, ele também foi muito importante, ajudando o time a avançar para a próxima fase. Nas semifinais, ele participou de um jogaço contra o Manchester City. O Real venceu o primeiro jogo por 3 a 1 em casa. E no jogo da volta, o City até abriu 2 a 0, mas o Real conseguiu manter a vantagem no placar agregado e Vinícius Júnior marcou o último gol do Real no jogo. Mas a consagração dele no Real ainda estava por vir. No dia 28 de maio de 2022, foi ele quem marcou o gol que deu o 14º título de Champions League ao Real Madrid. E com esse gol, ele entrava para a história, se tornando o 11º jogador brasileiro a marcar em finais de Champions. Além de decidir a principal competição europeia, Vinícius Júnior foi ao lado de Benzema, o grande nome do Real Madrid na temporada. A dupla foi fundamental também na conquista da La Liga. Em números, Vinícius Júnior viveu a temporada mais artilheira da carreira. Ao todo, foram 22 gols marcados em 51 jogos. Somando as três temporadas anteriores pelo Real, ele havia feito apenas 15 gols. Vinícius Júnior também é conhecido pela sua ousadia, pelo seu drible e também pela sua visão de jogo. O que aconteceu com o Vinícius Júnior não é simplesmente a história de um garoto carente que mudou de vida da noite para o dia. É também a história do Real Madrid, que teve a coragem de arriscar em uma contratação milionária, visando ter em campo um jogador que pode ser eleito como o melhor do mundo. E essa aposta, como já provado, deu muito certo e esperamos que continue assim. E essa é a carreira e a história de Vinícius Júnior. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, confere os outros vídeos do canal com histórias de jogadores e até a próxima!